tudo isso é pra você não passar roupa ai ai ai, vamos ver é sucudê? maracujá pelas pedrinhas aqui nossa, essa jarra é muito linda olha que coisa linda essa jarra você é o suco que deixa lindo será que depois dessa atividade física que ela fez vai ter passagem de roupa? vamos ver vamos lá eu estou muito orgulhosa que pela primeira vez eu consegui fazer panquequinhas fiz massa de panquecas, elas ficaram até filhinhas eu nem vou botar a primeira porque eu até tive que jogar fora ela ficou dobrada, não deu certo mas olha que bonitinha ai, eu fiz o recheio que talvez não seja muito tradicional pra maioria como o Mori falou, tem que ser frango aqui tem peito de feru picado azeitona preta, azeitona verde cenoura e requeijão é carne de catupiry, tá bom? então, fiz isso pra ele nem sempre vai ser de carne ou de frango eu gosto de um recheio diferenciado você gosta da sua panqueca com molho ou sem molho? molho de tomate por cima eu gosto sem molho estou orgulhosa, eu nunca consegui fazer antes o que que tem a tábua de passar? você sabe que eu não posso passar roupa porque está caindo aí um negócio e disjuntou, né? e quem me ensinou é a concunhada que fala, né? é minha concunhada mas eu vou te dizer não estava dando certo mas eu já tinha comprado uma coisa pra vir na internet pra colocar a massa aí coloquei a massa aqui em cima aí também não estava com panquequeira comprei uma panquequeira inclinei assim fui colocando aí deu certo depois eu tentei botar direto no liquidificador onde eu bati a massa não deu certo por falta de destreza, talvez porque antes eu fazia e nem sempre dava certo dentro de uma não há panquequeira mas aquela que tem tampa, sabe? você vira pra um lado e pro outro e dessa vez ela disse não compra normal e mexe com uma espátula e deu certo você está fritando peixe também? sim aqui tem peixe alguns aqui são fritinhos mas o que está lá na frigideira não precisa virar não, né? vai queimar então eu vou deixar o arroz triste olha quer provar esse recheio? você vai amar? depois vou tomar banho agora e aí o peixe? é bom é bom? não tá sem sal mas tá bom Eu sou o Marcel e eu sou a Raquel, agora que você vai fazer panqueca e nós somos o casal Ravel e Ravel significa Aquele que Deus curou Aquele que Deus curou Ó Até Nós temos um lema O lema é gratidão sempre Isso Até Gratidão sempre, até